Meu nome é Lorena, eu tenho 36 anos, comecei a tocar Bombardino na pandemia em casa, utilizando o método First Elements. Fiz algumas aulas particular com a professora Thais Mello, virtualmente, e em 2020 eu ingressei na escola de música, fiz um semestre com o professor Jonas, e no segundo semestre as aulas voltaram de forma repentina e eu não consegui conciliar com os meus horários. Agora eu gostaria de ter a oportunidade de retornar à Escola de Música de Brasília para aprimorar meus conhecimentos em sua completude no modo presencial. Para o teste eu preparei um poporri, começa com a corda maria bonita, num baião, perpassa para a corda maria do grupo Bongar, que é um coco, e depois vai para a Bad Romance, da Lady Gaga. Ocranão 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 O que é isso? 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 O que é isso?